Eu sou Marielle Guilherme Pimentel, bibliotecária da Biblioteca Braille, José Aulio de Azevedo, e hoje vocês vão conhecer um pouco do espaço destinado a atendimento às pessoas com deficiência visual. A Biblioteca Braille está localizada no Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica, que é uma das maiores unidades de relevância social da Secretaria de Cultura. Ela atende pessoas com deficiência visual desde sua criação, em 1988, e foi pensada e organizada para viabilizar as necessidades desse público. Essa biblioteca é resultado da luta dos deficientes visuais do Estado pelo acesso à informação. São mais de 4 mil exemplares físicos, com títulos em áudio, e outros 30 mil livros no formato digital. Temos sala de leitura, computadores adaptados, tudo acessível e adaptado para atender os desses usuários. Além disso, os funcionários estão sempre prontos para ajudar e oferecer informações para nossos usuários. Para melhorar ainda mais nosso atentimento, essa semana recebemos do governo do EAS equipamento de audiodescrição e uma solenidade que aconteceu no Centro Pedagógico para as Pessoas com Deficiência Visual CAP e Cebrado. A aquisição dos equipamentos foi possível por meio do projeto Teatro Acessivo, aprovado no edital de dinamização de espaços culturais do FACTOEAR, na modalidade modernização ou estruturação em espaços culturais públicos ou privados. A audiodescrição é um recurso que transforma imagens em palavras, garantindo o acesso simultâneo entre pessoas que utilizam e o público em geral o mundo das imagens. O objetivo é oferecer acessibilidade nas peças de teatro, espetáculos se sentem e de dança, shows, óperas, palestras, stand-ups, apresentações musicais e eventos interpersonais. Aqui temos inclusão e acessibilidade. Venha conhecer a Biblioteca Braga. O melhor da semana vai ficando por aqui. Esse é o último episódio dessa temporada, mas no ano que vem tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho